Há um mês do fim do mandato de presidente da república, Jair Bolsonaro do PL não vai aproveitar a última oportunidade que teria para comparecer a um evento diplomático internacional como chefe de estado brasileiro. Bolsonaro não irá a Uruguai para a cúpula do Mercosul na semana que vem. Em seu lugar devem viajar o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, republicanos e o ministro de relações exteriores, Carlos França. A reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum e a cúpula dos presidentes dos estados partes do Mercosul e estados associados acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro em Monte Fidel, capital do Uruguai. É, me dá a impressão de que o governo do presidente Jair Bolsonaro terminou no dia seguinte a eleição, quando seu resultado é que perdeu a eleição. De lá pra cá, realmente ele entrou numa, como se diz no dia a dia, numa deprê e toca o barco, não aceitou a derrota, mexeu com os ânimos dele, mexeu com a estrutura psicológica dele. Essa é a grande realidade, ele tá recluso, ele não aparece, aparece muito pouco, enfim, né, então realmente ele não vai viajar por Uruguai, também do lado aqui do Brasil, ele pode ir a hora que ele quiser e vai de moto, né. Você chama todo mundo de moto seata até Uruguai e todo mundo vai atrás, porque realmente a força dele perante ao povo brasileiro também é muito grande. Ele perdeu a eleição porque a maioria foi pau a pau, agora ele pode pensar também na outra metade que votou nele, eu acho que isso é importante, né. Agora a gente entende que, eu fui candidato vereador uma vez em Jacarei, perdi e realmente o sabor da derrota é muito grande. Nunca mais eu quero ser político em minha vida, ser candidato a alguma coisa, porque realmente a coisa bate e bate pesado. Eu até entendo, eu até entendo essa posição do presidente, porque realmente 30 anos lá no Congresso Nacional, como deputado federal, nunca perdeu uma eleição. Depois vai para presidente, onde a maioria dos presidentes que passou por Brasília não perdeu para a reeleição, ele vai e perde com toda aquela euforia brasileira, de repente a coisa pega mesmo, né. Clemente, é um assunto até um pouco complicado da gente falar, né, porque... Não tem a dúvida, né. É, muitas pessoas a favor, outras contra, enfim. É meio a meio, Giovana, né. Exatamente. Só que a maioria foi para o outro lado, porque foi um trabalho que realmente ele também não colaborou muito, né. Eu acho que faltou assessoria, faltou ele ouvir assessor, faltou ele... Gente, o presidente segura a onda, não bate muito na imprensa, porque todo dia batendo uma mentira, 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 ela vira verdade. E vice-versa também, verdade, 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 pode virar mentira, essa é a realidade, né. Quem sou eu para julgar ou dizer alguma coisa, não sou nada, mas eu acredito... Você é uma jornalista de respeito. Eu acredito, muito obrigada. De respeito e de credibilidade, eu acho que tudo isso aqui, ô Giovana, esse sucesso do nosso Jornal do Manhã aqui na Rádio Jovem Pan, com você, com o Eloy, com o Senna, comigo, é porque a gente não tem medo da verdade, a gente tem esse suporte do nosso diretor-geral, que é o Edson Goulart, que nos dá essa condição de realmente levar a verdade. Então, a gente tem, sim, senhor, de respeito, a gente quer levar a verdade e a credibilidade aos nossos ouvintes. Doa a quem doer. É, o que eu queria dizer é que até o dia 30 ou 31 de dezembro, ele é o presidente. E como presidente, na minha humilde opinião, ele deveria falar com a população, porque eu acho que o retorno que ele deu, aquela fala dele depois de perder a eleição, não disse nada, né. Então, assim, eu acho que ele devia falar, sim, com a população e devia cumprir esses compromissos, né. Ele é o presidente do Brasil até o dia 31 de dezembro.